A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, porque, gente, um dos projetos aprovados na sessão de ontem faz uma homenagem a um empresário de Três Lagoas, que infelizmente nos deixou num acidente com uma embarcação. A ciclovia que liga o shopping ao Balneário Municipal de Três Lagoas, ela será denominada de ciclovia Antônio Carlos Alástico Cacau. Ele morreu em um acidente após cair de uma embarcação no dia 12 de outubro de 2019, quando pescava no rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. O projeto, que dá nome à ciclovia de acesso ao Balneário Municipal, é de autoria do vereador Marcos Bazé e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores durante a sessão desta terça-feira. Cacau era amante da pesca e sempre estava no rio Sucuriú. Por esse motivo, segundo o autor do projeto, Marcos Bazé, foi apresentada esta homenagem. Todos conhecem o Cacau, que ele foi dono do Espetim Bistecão, hoje tocado por sua esposa Érica e suas filhas. O Cacau sofreu um acidente em uma embarcação e veio a falecer. E o nosso carinho e respeito por ele é imenso. É um ícone conhecido na cidade, uma pessoa muito ligada à pesca. E o nosso sonho era de fazer algo próximo ao rio. Então, quase que tudo ali, a Avenida Jorge Salomão, ela já tem seu nome, não tinha como modificar aquilo. É até proibido hoje por lei, por nós mesmos vereadores, não deixamos mais mudar as ruas que já têm seus nomes. Mas a ciclovia de lá recebe, no dia de hoje, com apoio de todos os vereadores, um projeto que foi de minha autoria, o nome do Antônio Carlo Alástico, o Cacau, recebendo aquela ciclovia com o nome dele para ficar eternizado próximo daquele que ele sempre foi apaixonado, que foi a beira do rio e sua pescaria. Fica meu carinho a Newton, do Açougue Real, que é irmão do Cacau, a sua esposa Érica e todas as suas duas filhas e todos os amigos, que com certeza eram um homem muito querido na nossa cidade, e tanto que passou por unanimidade. Foi uma vontade de toda a casa. Segundo o vereador Marcos Bazé, ele já conversou com o prefeito antes de colocar o projeto em votação, por isso acredita na sanção da proposta. Eu conversei já com o prefeito sobre isso antes de propor. O prefeito gosta muito do Cacau e falou que vai sancionar e pretende, inclusive já vou mandar mensagem por aqui para a família, porque a família não sabia da homenagem, ele pretende entregar essa placa no dia do evento de pesca para os familiares do Cacau lá na beira do rio e toda a associação de pesca que é apaixonada, ele é um associado da pesca esportiva, então acredito que todos vão se sentir homenageados com essa homenagem do prefeito Anjo Guerreiro e o sancionamento dele. A ideia, de acordo com o Bazé, é que a inauguração da placa com a homenagem ocorra no dia do torneio de pesca que acontece neste mês. No dia do torneio a gente vai convidar a família para que possa receber sua homenagem ao Cacau com a ciclovia que vai sair, o trecho dele é do shopping até o balneário. Com muita determinação e trabalho duro, Cacau abriu seu comércio tornando-se empresário em 1991 e com muito carisma foi conquistando seu espaço na cidade, onde o seu comércio virou um ponto de encontro para diversas pessoas que nos finais de tarde reúnem-se para degustar de diversos espetinhos fabricados e assados por ele. Antônio casou-se em 1997 com Érica Graciele Pimenta e juntos foram construindo sua vida com muito esforço, onde tiveram duas filhas, a Beatriz e a Antonella. Antônio casou-se em 1999 com Mar TB Ele usou-se em total de 15 anos e o psychologists, e de brighter dia e Age meinen downredícia.